Olá galera, ligado no canal, prazer, Lucas na área. E hoje galera, eu tô com a pergunta aqui de um inscrito sobre a plataforma da Uber, beleza? Da Uber Moto, ok? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Beleza? Galera, é o seguinte, vou deixar também o link do suporte das plataformas. É interessante você entrar lá e verificar as opções que eu deixei lá de soluções de problemas pra você que trabalha com os aplicativos aí de entrega ou de mobilidade, beleza? Então vamos lá, pessoal. Tô com a pergunta do Edmundo. Primeiramente, quero agradecer o Edmundo, ele fez uma pergunta sobre o vídeo da Uber que eu coloquei aqui no canal. Ele colocou o seguinte, opa amigo, mudei pra moto, mas não aparece o modal entrega. Olha, só a Uber Flash e Uber Moto. O que devo fazer para acionar o modal entrega? Cara, obrigado pela pergunta, isso daí é uma dúvida de vários entregadores ou então motoristas que usam a plataforma da Uber. E aqui eu vou explicar na íntegra pra você o que é a Uber Flash, tá? Então basicamente o Uber Flash já é o Uber entrega, ok? Segundo a própria Uber, aqui ó, o endereço da Uber, tá? A Uber Flash, o limite de valor é de até R$500, Uber Flash Moto, tá? Limite de valor de R$500, transporta objetos de até 20kg no porta-malas do veículo ou na sua moto, beleza? Transporte de objetos de... ah não, aqui é a Uber Flash e Uber Flash Moto, tá? Então tem uma diferença aqui, ó, beleza? Agora que eu entendi. Tá? Então Uber Flash Moto e Uber Flash Carro, isso aqui é carro, carro, tá? Então pra carro é esse aqui, pra moto é esse aqui, ó, tá? Então vamos lá. Uber Flash Moto, o limite de valor é de R$500, transporte de objetos de até 10kg em bag, tá? Vamos lá. É proibido o transporte de animais, bebidas, alcoólicas, medicamentos, materiais perigosos, entre outros, ok? Já no de carro, o limite de carga de valor é de até R$500, beleza? É... o transporte de objetos de até 20kg no porta-malas do veículo. É proibido o transporte de animais, bebidas, alcoólicas, medicamentos e materiais perigosos, entre outros, beleza? Então, cara, é o seguinte, Uber Flash Moto e Uber Flash já são entrega, tá? Então você vai receber solicitações de entrega aí, tranquilo, beleza? Se você quiser saber mais, é só entrar aí no site aí que eu vou deixar o link na descrição, ok? Ou se você quiser entrar no suporte das plataformas que eu vou deixar o link lá na descrição também, no primeiro link na descrição, tá bom? Entra lá no suporte das plataformas e verifica as opções aí de ajuda que o canal oferece aqui pro pessoal que trabalha com os aplicativos, beleza? Pessoal, dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!